A Havaí Mármores e Granitos, há quatro anos, vem oferecendo um excelente padrão de atendimento, buscando sempre satisfazer as necessidades de cada cliente. Seu grande diferencial é a qualidade e variedade dos produtos. Na empresa, você encontra pedras nacionais e importadas. A Havaí Mármores e Granitos, há quatro anos, vem oferecendo um excelente padrão de atendimento,